E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa mano peraí mais um pouco de água aqui tá bom mano tá beleza até que as sobras deu mano tá bom que os caras me emprestaram a vassoura e o balde mas não emprestaram a água mas depois eu pago para eles aí o dinheiro que eu consegui limpando vidro mano não agora vai o louco tio olha aí Ah mano é louco Ah se eu limpar o vidro desse cara ele me dá uns trocada o irmão limpeza de vidro aí Não 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 quero não Calma aí só deixa eu passar uma aguinha aqui Passa água Aí Opa pera aí tá terminando irmão calma aí Segura a onda boa 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 aí irmão Termineu o serviço 20 reais a limpeza completa 20 reais Olha Mas foi a limpeza completa tio olha Limpei esse vidro Esse vidro e esse vidro Água suja Água suja Ah véi mas Você trocou nessa É suja Olha a minha situação Eu só tô tentando conseguir um ganha-pão mano Eu tô tô dentro Me deixando Tá vendo esse dinheiro aqui Www pera aí mano se morar o dinheiro não vale mais Exatamente Aqui ó Olha aqui ó chinese 截 na pilotos Só morango na água Olha isso morandi Já passa no meio da água Ô Cara você acha isso certo aí Fir grill quando as outras Olha pra você, olha pra mim Eu sou um dos maiores empresários dessa cidade Você que é O mundo dá voltas mesmo, parceiro Você fica falando isso, mas o mundo dá voltas Dá voltas Meu advogado também dá voltas É, vai me processar isso mesmo? Eu vou Então processa Ah, mano, olha Esse cara pra lá, mano Eu vou até dormir, mano Não deu certo Ah, mano, eu vou jogar esse balde d'água Esse rodo aqui fora, olha Meu Deus, mano, eu não sabia que essa ideia não ia dar certo Ah, mano É louco O jeito vai ser dormir Pô, tá de noite, mano, tá mal frio Ah, mano, olha quem tá vindo ali Ah, tio Ih, ele parou Vai dormir, é? Vamos, ué Ah, mano, não molha não, velho Isso daí é molhado Ô, tá mal frio, tio Calma aí Ô Vai ficar mais frio ainda Tá mal frio, mano Tá mal frio, tá mal frio Ô, por favor Ah, mano Ô, velho Ô, 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 ô Mão gelado isso daí, meu Calma Ah, mano O cara ainda vai embora, velho Agora Ah, mano Já não bastava tá frio E agora como é que eu vou dormir todo molhado? Ah, mano, eu vou ficar gripado, pelo visto Fazer o que, mano? O jeito é dormir, tio O jeito vai ser dormir Dinheiro Comida, comida, mano Muita comida Ah, meu Deus, mano Ô Ô Ô Mano, mano É, que que é isso, meu Que que é isso, meu Deus do céu Era água Ô, por que que você tá fazendo isso? Quer trabalhar Acordar cedo Ô, mas por que? Precisa jogar água em mim, mano Não dá pra chegar na moral ali e me acordar Você quer comidinha? Quer comidinha? Toma aqui Ah, mano Você vai ficar humilhando mesmo, é isso mesmo? Não bastou humilhar só ontem? Toma aqui, ó Toma casca Toma casca Ah, velho Mas casca não dá pra comer Ah, não bastou humilhar Ah, mano Olha isso O cara ainda joga mó poeira na minha cara Ah, mano E agora? Que que eu faço? Não, mas Mas ele vai ver, velho O mundo vai dar voltas um dia Ah, cê é louco, tio Ah, velho O cara fica, mano O cara fica me humilhando, velho Só porque eu não tenho nada, mano É, o cara fica só porque tem dinheiro O cara não me dá comida, mano É mó triste a minha situação Mas pelo menos ele foi embora, velho Ah, mano Ô, tá achando por que, velho? Ô, velho Você fica me humilhando só porque eu sou morador de rua, velho É Que carro eu de emprego pra você? Eu quero Ah, eu consigo emprego de Limpador de fezes Ah, mano Olha isso, mano Vai limpar minha privada Ah, mano Olha isso, mano Eu achando que o cara ia mudar Ah, velho Tá tirando esse cara, mano Não é possível isso Ah, deixa eu pensar nesses negócios aqui Beleza Ah, a gente tá com pouco movimento, hein Ih, o cara parou aqui Boa tarde Eu quero sacar o dinheiro da minha conta É, fala o nome da conta, por favor É, é o nome da minha empresa É Reboot Corp Ah, beleza, senhor É Você não pode sacar nada, não Você tá devendo 10 milhões ao banco, tá? É, suas contas estão Tá escrito aqui, ó Suspenso Tá devendo 10 milhões Como assim? É isso aí Você tá devendo 10 milhões Você vai quitar as dívidas? Nossa, eu não deveria ter jogado aquele dinheiro na água Mas você sabe que se você não quitar as dívidas, aumenta, né? Duas vezes Tem juros É, porque tipo assim De 10 vai pra 20 Se você não quitar nesse mês Aí se você não quitar em dois meses Vai pra 30, entendeu? Ah, não Pelo amor de Deus Só isso Só isso que eu posso te ajudar? Ah, cara Eu não posso fazer nada Ah, eu posso chamar o gerente pra você Ah, mas 10 milhões não tem como, cara Você tá devendo 10 milhões Você vai pagar as dívidas? Se você não for pagar, mano Eu vou chamar o segurança Chama o gerente Chama o gerente Eu quero falar com o gerente Eu quero falar com o gerente Pera aí Ô, segurança Desce aqui, meu Tem um caloteiro pra você tirar da loja Ô, volta aqui, meu Ô, caloteiro Ô, caloteiro Ah, o cara tá indo embora, hein? Ô, caloteiro As ideias Ah, mano Você é louco Faz muito tempo que eu fundei a empresa E tá indo bem até as coisas Mas Pior que Ainda eu tenho que esperar a ligação do vice-presidente Mas eu vou parar no posto Que tá acabando a gasolina Daí eu falo com ele lá Pera aí Tranquilo Ah, tá sem ninguém, mano Então, estacionar aqui Tranquilo Tá Fala, meu Então, mano É que, tipo assim Abriu uma vaga aqui Daí E a gente loucou 60% a mais Peraí Já te ligo Já te ligo Já te ligo Oi, fala Vidro Ah, limpou o vidro? É, se preocupou Ô, peraí Eu acho que eu te conheço de algum canto, meu É, sim Tu não era o mega empresário lá O mais influente da cidade? Faz tempo Agora Meu sócio me deu um golpe Roubou tudo da empresa Fiquei devendo 10 milhões de banco Ô, mas que situação que aconteceu com você, hein, mano? Que isso? Peraí, mano Já te ligo Rapidão É, mas você tá fazendo o que agora? Ah, tá limpando o vidro Ah, tá limpando o vidro Ah, entendi Cara, eu vou te dar aqui, ó 100 reais 100? Eu ia pedir 5 reais? É, 100 reais Ô, você trabalha do que mesmo? Tenho trabalho, mas não tenho nem casa Não No que você é formado, entendi, gente? É, programação Mano, mano Você deu sorte Então Eu tenho uma empresa de programação, mano E tô precisando de uma pessoa Pra expandir a equipe Você quer trabalhar lá? Claro, claro, claro Qualquer coisa Menuzir Então, tipo assim Você começa segunda-feira, beleza? Beleza, beleza Mano, e outra coisa Eu falei pra você Que o mundo ia dar voltas Valeu Fica com Deus Tamo junto Amigo, deu 50 reais 50 reais? 50 reais, mano Passa aí o dinheiro Você aceita Você aceita Pix? Ah, peguei ali do posto, véi Aonde? Ah, ali, véi De que De onde veio essa água? Ué, veio da torneira Tá, cravacinho Aí vai trabalhar de graça O cara tá me tirando ali, mano Olha Entra aí, entra aí Ô, serião Vai dar carona Ô, pera aí, meu Calma Ah, tio Olha isso Eu vou apagar você aqui Calma aí Segura aí, meu Vou te molhar agora Vou te molhar Calma aí, véi Você tá agredindo aí Aqui, véi I feel it again I feel it again Ah, hi Eu tô Tchau, tchau.